do Estado. Em Joinville, um novo empreendimento promete gerar emprego e renda na cidade. O lançamento aconteceu hoje e a gente foi lá conferir de pertinho. Pode rodar. Geração de emprego e renda. Aconteceu na CIGI, Associação Empresarial de Joinville, o lançamento de mais um empreendimento de grande porte na cidade, que irá injetar investimentos na maior cidade do Estado. Primeiro que Joinville é uma cidade muito, muito visando a economia, visando o crescimento, a gente vê o foco na educação também que Joinville está tendo. É o 25º PIB do país hoje. Então esse é o foco que a gente está focando em Joinville, com certeza. E o shopping, a gente está investindo na reforma do shopping mais de 3 milhões de reais, sem contar a implantação da loja do Ipermais, que é a parte disso. A empresa paranaense pretende, com esse investimento, gerar mais emprego e renda para a cidade. Então, diretamente vai ser mais de 700. Só no Ipermais a gente vai ter em torno de 300 pessoas trabalhando diretamente dentro do Ipermais. E os lojistas, todas as lojas que vão ser, que são mais de 120 lojas dentro do complexo do shopping. Então a gente acha que vai passar de 700 empregos diretos dentro do shopping. O local onde será esse empreendimento foi o primeiro shopping da cidade. Geração de emprego e renda. Além disso, tem uma ligação cultural com a zona sul de Joinville. Afinal, ficará próximo de um importante ponto turístico da cidade. Com a chegada desse novo projeto do shopping Estação Joinville, nós conseguimos melhorar o fluxo de pessoas na Estação da Memória. E vice-versa, as pessoas que vão para a Estação da Memória também vão ajudar no fluxo do shopping, criando ali um lugar importante para as famílias quererem fazer uma opção de lazer, se divertir, caminhar. Vai ter esse lugar importante que, numa área, de novo, no início da zona sul, que precisa desse tipo de empreendimentos.